Ataque de zumbi, parte 3, parte final. Ai meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Cai aqui. Virou um dos meios. Meu Deus. Eu uso o bichafão. Toma. E aí, eu uso o bichafão. Não. 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 Você também conseguiu me vencer Mas vocês não vão me vencer Vocês não vão me vencer Vocês não vão me vencer Mas eu vou fugir de retirar Não, 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 não Sai daí Vocês me venceram Fim